O que é mais fácil? Fazer música sofrendo por amor ou fazer música só por fazer mesmo? Ah, vou fazer, vou sentar aqui, vou fazer... é mais ou menos isso? Tem que ter um estímulo, né? Tem que ter um fato para a gente se inspirar e fazer a canção. No vídeo anterior, o senhorito disse que estava sozinho, mas ninguém nunca está sozinho. É verdade. E você que é conhecido, é super famoso no Nordeste, está chegando por aqui agora em São Paulo, deve ter alguém que está conquistando esse coraçãozinho, mas que não dá muito tempo de dar atenção. Existe essa cobrança também de não escolher ter mais relacionamento? Ah, eu não quero ter um relacionamento agora porque eu estou focado no meu trabalho. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É como aquela música, né? Solteiro sim, sozinho não, né? Pois é, tem que se dedicar a carreiras, porque se não for, você tem que ter sua meta. Eu quero chegar ali, então eu vou deixar essas coisas aqui. Não é deixar o extremo, né? Dá para conciliar algumas coisas. Hoje eu namoro com uma pessoa bem bacana e ela me ajuda muito, assim, na carreira. Entendi. Eu deixo muito a desejar no tempo, né? Com ela, mas o tempinho que eu posso, eu sempre acho uma brechinha para retribuir um pouco. Então aquela história, mulher atrapalha, é mentira. Ou mulher atrapalha? Ou algumas mulheres atrapalham? Eu acho que algumas mulheres atrapalham. É. Você já teve que te coar e não dá mais. Não dá para eu ficar com você, você é muito ciumenta. Já. Não quero, já. Aconteceu isso. Você tem mulher de fazer barraco por causa de você? Já. Tipo, é um galã. É isso? É o galã da vaquejada, Edir? Não, não. Sou suspeito a falar, viu? É.